Música Música E no finalzinho, Geovana pegou a bola no meio de campo e arrancou. Passou pela zaga e fez o sexto do Kinderman e o terceiro dela no jogo. Música Logo aos cinco minutos, Rafaela cruzou na área. A zaga não afastou e Geovana abriu o placar. Kinderman um, Pinheirense zero. Música Chega agora com a Trivelari. Ela vai disputar essa bola com a Camila. Outra vez ali na base da força conseguiu passar o cruzamento. Júlia pegou de primeira na trave! Música 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 Segura porque vem Trivelari, vai ter o segundo posição para o meio. Vai marcar, masou! Música 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 Aos 30 minutos veio o quinto gol com o Geovana. De cabeça. Música 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 Música